Fala, galera! Bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre formulários dentro do VBA. E aí, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, talvez você fique um pouquinho perdido, então o que eu sugiro? Volta, procura aqui dentro da nossa página, dentro do nosso canal, nosso primeiro vídeo sobre formulários, que aí você vai ver bem passo a passo, a gente construindo o que a gente está fazendo bem do zero. E lembrando, se você quiser o link do que eu estou mexendo aqui, o link da planilha, o link das imagens que eu vou usar tudo certinho aqui dentro, tem aqui embaixo na descrição, aqui embaixo de mim, procura lá, baixa para a gente ir treinando juntos, tudo bem, passo a passo. Lembra também de, se você puder, por favor, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentáriozinho, de lei, não esquece, para a gente poder continuar ajudando você dentro do nosso Excel, VBA, todas as ferramentas, para a gente poder construir várias coisas juntos. Perfeito! O que a gente vai fazer agora nessa segunda aula? Lembrando, lá na primeira aula, vou clicar nesse botão aqui, novo, que a gente tinha colocado lá na primeira aula para exibir o nosso formulário. Então, lá na primeira aula que a gente tinha feito, a gente tinha colocado o nome aqui em cima, cadastro de funcionários, colorimos já o nosso formulário, colocamos aqui o nome da pessoa e o espacinho, CPF e o salário para a pessoa poder inserir as informações do funcionário que está sendo cadastrado dentro da empresa. Eu vou clicar no X aqui e, para continuar, vamos abrir o nosso ambiente do VBA para a gente poder construir o nosso formulário juntos e colocar tudo o que está faltando dentro dele. E lembrando, o atalho para abrir o VBA vai ser o Alt F11. Se não funcionar, lembra, Alt FN F11. Maravilha! E aí, aqui ele já abriu para mim no formulário. Se ele não abriu para você no formulário e abriu em algum outro lugar aleatório, não tem problema. Clica duas vezes aqui dentro de registro funcionários, que foi o nome que a gente deu para o formulário, que você vai voltar para essa página aqui. E aí, o que eu vou fazer agora é, vou basicamente colocar aqui a opção de sexo para a pessoa poder escolher. Se eu voltar lá no gabarito, repara, está escrito aqui sexo. E aí, para não ter esse trabalho de ficar configurando de novo o texto e tudo mais, o que eu vou fazer? Vou pegar esse títulozinho de nome que já está pronto, vou copiar e colar ele, só vou mudar para sexo. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e aí vou colocar ele mais ou menos em uma posição aqui que faça sentido. E aí, pronto, coloquei aqui já no rótulo bonitinho, já escrito o nome. Como é que eu faço para mudar para sexo? Só clicar aqui dentro dele e lembrando que aqui embaixo vai ter uma opção chamada Caption, que é justamente como é que eu mexo a opção que está aparecendo aqui para mim. Então, vou mudar o Caption de nome para sexo, dois pontos. Quando eu der um Enter, já vai estar bem prontinho ali para mim. E aí, o que eu quero fazer é, agora eu quero colocar as opções de masculino e feminino, que eram aquelas bolinhas para eu poder escolher qual que era a opção. E aí, como é que eu faço para voltar aquela caixinha de ferramentas? Clica em uma opção fora, mas em um espaço em branco do formulário. E aí, agora que voltou essa caixinha de ferramentas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa bolinha, que a gente chama de botão de opção, para a pessoa poder escolher entre masculino e feminino. Então, vou clicar aqui e mesmo passo a passo de sempre. Coloca aqui dentro do formulário e ajusta ele de um tamanho mais ou menos que faça sentido. Só que repara que ficou um pouco escuro a cor da letra. E lembrando como é que eu faço para mudar a cor da letra, clico aqui dentro e aqui embaixo é só eu pegar a opção For Color, que aí eu vou mudar aqui para uma opção em branco para ele poder aparecer mais bonitinho. E repara que ele está aparecendo como padrão aqui, está escrito Option Button 1. Eu não quero que apareça isso, eu quero que apareça masculino. Como é que eu faço para mudar? Mesmo passo a passo de sempre. Clica nele e vem aqui embaixo em Caption. Então, ao invés de Option Button 1, vou colocar masculino e dá um Enter. E aí, para eu poder colocar a opção de feminino, ao invés de ter que criar o botão de novo e configurar ele, só vou copiar e colar esse botão de masculino. Então, cliquei fora só para desmarcar tudo, cliquei no botão, tem um Ctrl C, Ctrl V, que ele vai copiar exatamente do mesmo jeito. E aí, vou colocar aqui do lado do masculino e vou mudar o Caption dele, que é o que está aparecendo aqui, para feminino, para ficar igualzinho ao outro. Então, vou apagar esse masculino e vou mudar para feminino. E dá um Enter. Perfeito. Então, agora, nossas opções já estão praticamente prontas. Repara aqui, eu tinha no formulário de cadastro, nome, sexo, CPF, salário e a área que a gente vai colocar um pouquinho mais para frente. O que eu tenho que colocar agora? Eu vou basicamente colocar aqueles dois botões de comando, que era esse aqui, esse OK, para a pessoa cadastrar o funcionário, e esse X para fechar esse formulário que eu estou criando agora. Então, voltando aqui, como é que eu faço para criar esses botões de comando? É justamente essa opção aqui de baixo, botão de comando, que é a segunda opção da linha de baixo da caixa de ferramentas. Então, mesmo passo a passo de sempre. Eu vou clicar aqui e ajustar mais ou menos o tamanho que eu quero para ficar bonitinho aqui. Então, vou colocar esse. E para colocar o outro do X, para ficar exatamente do mesmo tamanho, vou colocar Ctrl-C, Ctrl-V, só para ficar bonitinho, igualzinho. E aí, repara que quando eu coloco essas caixinhas aqui, esses botões de comando, fica meio feio, fica meio cinza, não fica muito legal. Como é que eu faço para deixar ele mais bonitinho? Simples. O que eu vou fazer? Vou mudar a cor dele e colocar um OK, um pouco maior, para ficar um pouco mais intuitivo e um pouco mais visual dentro desse botão. Como é que eu faço para mudar a cor dele? Lembra, clica dentro dele e aqui embaixo, é só procurar pela opção Back Color. E como é um OK, eu vou procurar para uma opção um pouco mais verde, um pouco mais intuitiva. E aí, cliquei na opção Back Color. E aí, para eu ver mais opções de cores, ao invés de ver nesse sistema, clique em Paleta, que vai abrir várias outras opções. E aí, enfim, vou procurar uma opção aqui verdinha, um pouco mais bonitinha. E vou fazer a mesma coisa para o botão de cancelar, que eu vou pegar um, como é um X de cancelar, vou pegar um vermelho um pouco mais visual também. Então, cliquei nele, vou vir aqui no Back Color, Paleta, e procurar uma opção vermelha um pouco mais intuitiva também. Isso aqui ficou laranja, não ficou muito legal. Então, vou pegar esse vermelho aqui do lado. Perfeito. Como é que eu faço para mexer no que está aparecendo aqui? Ao invés de aparecer esse Command Button, mudar para OK. Lembrando, vou clicar aqui nesse primeiro botão de comando, e aí, para eu mudar o que está aparecendo, é sempre aquele velho Caption. Então, vou apagar esse Caption aqui, vou escrever um OK maiúsculo, vou fazer a mesma coisa no X, vou apagar o Caption, que está escrito Command Button, e vou escrever um X mesmo. Só que, para aumentar a cor e ficar bem parecido com o nosso gabarito ali, que estava mais bonitinho, eu vou aumentar um pouco o tamanho do texto dele. Então, vou voltar aqui nesse registro de funcionários, e aí, como é que eu faço para aumentar o tamanho do meu texto? Clica nesse OK, e para aumentar o tamanho do texto, lembra? Volta aqui na opção Fonte, clica nesses três pontinhos que ele vai abrir essa opção. E para ficar um pouco mais visual, vou colocar, sei lá, tamanho 14, que fica um pouco maior, e vou até colocar em negrito aqui do lado, só para ficar bem visual da pessoa poder enxergar. Então, vou clicar em OK, fazer o mesmo passo a passo para o botão do X. Vou clicar nele, vou vir aqui em Fonte, e vou aumentar o tamanho da letra dele para 14, e vou deixar ele em negrito também, e repara que ele começa a ficar bem mais visual dentro do nosso formular. E aí, a última coisa que ficou faltando a gente colocar aqui dentro dessa aula, vai ser basicamente a logo da empresa aqui, repara que aqui tinha a logo da hashtag treinamentos. Então, é exatamente isso que eu vou colocar aqui dentro. Como é que eu faço para inserir uma imagem? Primeiro, eu vou ter que inserir a ferramenta de imagem, que é essa última ferramenta que a gente tem aqui dentro dessa caixinha de ferramentas. Então, clica na imagem, e eu vou basicamente clicar e dimensionar ela de um tamanho que faça sentido, vou até aumentar um pouquinho o tamanho do formulário, para ficar um pouco melhor. E como é que eu faço para colocar a minha imagem? Basicamente, antes de mais nada, a gente tem que fazer algumas configurações para a imagem ficar do tamanho ideal. E aí, que configurações são essas? Primeiro, tem uma propriedade aqui, não precisa ficar decorando, é só seguir o passo a passo. Repara, tem aqui esse Picture Size Mode, ele fica em zero. Só que aí, se deixar em zero, o tamanho da imagem não vai ficar muito legal. O tamanho da imagem que a gente viu que fica bem legal é esse tamanho 1, que ele fica exatamente do tamanho bonitinho dentro do quadrado, beleza? E como é que eu faço para inserir a minha imagem? Repara que quando eu clico aqui dentro dessa imagem, tem uma opção chamada Picture aqui dentro. Repara, não tem nenhuma imagem ainda. Então, clicando aqui, tem esses três pontinhos. E aí, abrindo esses três pontinhos, ele vai abrir, basicamente, a pasta do meu computador e perguntar qual é a imagem que eu quero usar para ficar ali dentro. E aí, eu abri já o ambiente aqui que vai mostrar todos os arquivos do meu computador. E como é que eu faço para pegar a imagem que eu quero? Já estou aqui na pasta que eu quero, que é essa pasta que eu criei, chamada UserForm. E aí, aqui dentro está a imagem da Hashtag. Só que repara que não está aparecendo. Como é que faz para aparecer? Aqui embaixo, em vez de ficar selecionado todas as figuras, tem que selecionar essa última opção aqui, todos os arquivos, que aí sim, ele vai reconhecer as imagens que estão aqui dentro. Então, cliquei aqui em todos os arquivos e aí, repara, está aqui, imagem Hashtag, que é a imagem que a gente colocou para você no link da planilha que a gente te deu, beleza? E aí, só clicar nessa opção e clicar em abrir e repara que já vai colocar a logo da Hashtag. E aí, só fica um pouco esquisito, enfim, o tamanho dela. E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente pega aqui, aumenta um pouquinho o tamanho dela, só para ficar um pouquinho mais visual. Perfeito, agora já coloquei a logo da Hashtag, já dei o ajuste final aqui. E aí, basicamente, a última coisa que a gente vai fazer nessa aula, antes de seguir nas próximas, é, essa inteligência por trás desse botão de X, qual que é a ideia do X? A ideia dele é, basicamente, descarregar o formulário. Como assim descarregar o formulário? Apagar tudo que eu escrevi. Então, se eu tiver escrito nome, CPF, escolhido um sexo, assim vai, eu quero que ele apague tudo isso e feche o meu formulário para, basicamente, esquecer tudo que estava escrito dentro dele. E como é que eu faço para criar algum código, alguma rotina, que vai rodar justamente quando eu clicar nesse botão de X? Bem simples, é só chegar nesse botão de X, clicar duas vezes dentro dele. E quando eu clicar duas vezes dentro dele, repare que ele vai abrir aquele ambiente do VBA, que a gente já tinha visto na outra aula, e aqui dentro vai, basicamente, me pedir os comandos que eu quero que ele faça quando eu clicar nesse botão de X. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele descarregue o formulário. Então, eu vou dar um espacinho aqui, só para ficar mais confortável de escrever. E como é que eu faço para descarregar o formulário? Simples, como é que é descarregar em inglês? Unload. E aí, é só botar o nome do formulário que eu dei. O nome do formulário que eu dei foi aquele registro funcionários. Eu vou escrever aqui, registro underline funcionários. Perfeito. Então, agora, toda vez que eu clicar naquele botão de X do meu formulário, ele vai apagar tudo que está escrito e fechar ele. Como é que eu faço para testar se está funcionando? Volto lá no Excel, vou minimizar aqui a janela, e vou clicar nesse botão aqui de novo, que aí, quando eu clicar nesse botão, ele vai abrir o meu formulário. Então, quando eu clicar aqui, repara, o formulário já está exatamente do jeito que eu tinha botado o layout. E aí, quando eu clicar nesse X, ele vai apagar tudo que está escrito e fechar o meu formulário. Então, é isso, galera. Essa foi a nossa aula 2 sobre formulários no VBA. Espero que você tenha gostado bastante da aula, tenha praticado. Lembra de fazer junto e dentro do seu computador, que a gente vai seguindo passo a passo nas próximas aulas, até chegar naquele nosso objetivo final de automatizar todo esse processo de registro de novos funcionários. Beleza? Então, lembra que, se você quiser assistir o nosso mini curso de 10 aulas, está aqui do nosso lado, mini curso de 10 aulas de VBA. Se você quiser mais dois vídeos de VBA para você continuar treinando, deixe aqui do meu lado um vídeo de VBA, outro vídeo de VBA para você poder continuar acompanhando, estudando mais sobre isso. Beleza? Então, é isso. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.